Olá, meu nome é Rosilene, mais conhecida como Rosinha Lima, sou moradora da Gaston Reis, mas eu nasci e fui criada na comunidade da Vila Operária. Comecei a vida na política através do meu irmão, do vereador Oswaldo Lima, que muito trabalhou pela comunidade e por Duque de Castilhos. Ele que ali se dedicou à sua vida, ele foi presidente de associação e veio como candidato, ele ganhou. No segundo mandato, ele não resistiu, só completou o mandato seis meses. E dali, então, eu sempre andando com ele e ele me inspirou na vida política a cuidar do povo. E depois do falecimento dele, eu não desisti. Eu continuei o trabalho, mesmo sem ter mandato, com a ajuda do prefeito e ali ajudando as pessoas. E eu vim como candidata, não ganhei a eleição, mas eu fui puxada. E hoje, estou aqui na Câmara Municipal de Vereadores com toda a alegria, porque aqui a gente está fazendo sempre o melhor para o povo. Na primeira semana de outubro, nós tivemos uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores e a pauta foi a falta do ônibus da 25 de agosto, da comunidade da Vila Operária. Então, aqui, nós estamos aqui na luta por vocês e procurando fazer sempre o melhor. Eu gostaria de agradecer a todo o carinho de vocês que votaram em mim e acreditem que nós vamos lutar com muita fé, honra e trabalho por todos vocês. Tchau, tchau, tchau.